A melhor escolha para a sua vida. Em 1 Coríntios 12, 31 diz assim, Entretanto busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Eu amo essa passagem. Meu irmão, minha irmã, nesta passagem aqui, o apóstolo Paulo iria começar a falar sobre o caminho excelente a seguir. E qual é? O amor. Depois deste versículo, entramos no capítulo 13 de 1 Coríntios. Muito conhecido por todos, que descreve o amor da forma mais sublime que poderíamos contemplar. O amor é a coisa mais poderosa do mundo e deve ocupar o primeiro lugar de nossa lista de prioridades. Devemos estudar sobre o amor, orar sobre o amor e desenvolvendo os frutos do amor, praticando o amor ao próximo. Olha o que diz em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas dão a lei. Nós aprendemos aqui que o amor é uma das nove virtudes que compõem o fruto do Espírito. Disponíveis àqueles em que vive o Espírito Santo de Deus. Meu amado irmão e irmã, Deus é amor, portanto, quando andamos no Seu amor, nós permanecemos nele. Por andarmos no amor de Deus, quando o recebemos e o expressamos, não devemos nos enganar pensando que podemos amar a Deus enquanto odiamos as outras pessoas. Olha o que diz em 1 João 4, 20. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Durante a nossa vida, nós procuramos muitas coisas. Esperamos encontrar realização naquilo, nessas coisas. Mas sem amor, meu irmão, minha irmã, essas coisas deixam a desejar quanto ao nosso objetivo pretendido. Quando empregamos tempo e energia nas coisas que não nos completam, ficamos frustrados. O amor é a melhor coisa pela qual podemos comprometer nossas vidas. Fique atento, pois se o amor não ocupar lugar preferencial em sua vida, seus objetivos de vida poderão se frustrar com o decorrer do tempo. Se o amor não é sua prioridade número um, saiba que precisa ser. Se isto é uma realidade em sua vida e hoje, você se decidir em criar um compromisso de andar em amor, será a melhor decisão que irá tomar como cristão. O amor não só abençoa os outros, ele também abençoa aquele que ama. Concentrar-se em ser uma bênção para os outros vai trazer uma alegria incrível ao seu coração. Todos nós precisamos nos tornar aprendizes do amor, destacando-nos com excelência na qualidade mais importante de todas, que é amar. Em 1 Coríntios 13, 13 diz assim, Esta passagem deixa claro que o amor é o mais importante. A fé e a esperança são vitais e necessárias, mas, ainda que essenciais, não são mais importantes que o amor. Jesus nos deu um novo mandamento, que é de amarmos uns aos outros como ele nos amou. Ele disse que esta seria a maneira pela qual o mundo saberia que somos seus discípulos. Olha o que diz em João 13, 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Amor, meu irmão, meu irmão, não é teoria ou palavras, mas ação. Ele é revelado na maneira como falamos com as pessoas, como as tratamos, no que fazemos ou não fazemos por elas. O amor tem facetas muito práticas e pode ser visto de diversas maneiras. Por exemplo, o amor é paciente. Quando estamos andando em amor, somos longânimos com as fraquezas e erros dos outros. Isso é uma paciência prolongada. Em vez de acreditar no pior, o amor sempre acredita no melhor de cada ser humano. O amor não é rude. Ele realmente se esforça para ter boas maneiras. E isso é algo de que precisamos desesperadamente na sociedade de hoje. O amor, ele se empenha em dizer, por favor, obrigado. O amor, ele dedica tempo a realmente ouvir quando os outros estão falando. Ele se interessa genuinamente pelas pessoas. O amor edifica o próximo e o aperfeiçoa. O amor não encontra erros nem crítica. Uma das facetas do amor da qual eu gosto de pensar é que o amor encobre uma multidão de pecados. O amor não expõe os erros dos outros. Em vez disso, ele realmente os encobre. A não ser que naturalmente algo de fato necessite ser exposto. E depois o amor lida com aquela situação de forma adequada e com sabedoria. Com muita frequência, nós nos apressamos para contar cada coisa negativa que ouvimos ou sabemos sobre alguém. Mas o verdadeiro amor não se comporta assim. Ele trata as pessoas da maneira como queremos ser tratados. Agora, pergunte a si mesmo. Eu gostaria que alguém espalhasse boatos sobre mim e fosse maledicente? Ou preferia que essa pessoa encobrisse minhas faltas e orasse por mim? É claro que sabemos a resposta. Mas em geral, ainda assim, seguimos a carne. E fazemos o que sabemos que não deveríamos fazer. Meu irmão, minha irmã, tenha esperança em todo o tempo e ande por fé. Mas acima de tudo, busque o amor e ande nele. Deus é amor. E quando nós andamos em amor, nós o mostramos para aqueles que estão próximos de nós. Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Oh, papai querido, o amor. Jesus, seu filho muito amado, veio até este mundo para mostrar-nos como viver e andar em amor. Dê-nos um coração que saiba amar, Pai. Um coração puro, humilde e cheio de amor para oferecer àqueles que mais precisam. Sabemos que fé e esperança são importantes, porém o amor é o principal. O amor, Pai, cobre uma multidão de pecados e nos aproxima de sua essência, pois Tu és o próprio amor. Senhor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Pai, ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé, capaz de mover as montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Deus amado, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor, ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá, Pai. Que o amor esteja sempre em primeiro lugar de nossas vidas e que este fruto que vem direto de Ti tome conta de nosso ser para que, através de nós, o amor brilhe nos corações alheios e que o Seu nome seja glorificado para todos sempre. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão e irmã, que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. E se você gostou, dê o seu like e escreva nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. E aproprie-se da verdade e da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.